A combinação de estrutura metálica e madeira na tua lógica funciona? Comenta aí pra mim se você acha que funciona colocar estrutura metálica e madeira. Ó, as duas aqui. Eu coloquei aqui caibrinhos de madeira e vigazia em estrutura metálica. Muitas pessoas acham que ou você tem que utilizar madeira ou você tem que utilizar o aço na tua casa. No entanto, esses dois materiais se complementam. E por que eles se complementam? Vamos falar de cada um. A madeira tá relacionada, quando a gente fala de construção, de design, de casa, de decoração. A madeira tá relacionada a aconchego, ao ambiente quente, tá relacionada a algo artesanal, feito à mão, personalizado, sabe? Ela traz todo esse apelo visual pra gente. No entanto, essa mesma madeira, se ela fica em excesso no ambiente, ela pode transmitir a sensação de calor, ela pode transmitir a sensação de uma poluição visual, ela pode transmitir a sensação de escuro e ela pode também deixar a casa menor, dar a sensação de que a casa é menor. Eu tenho aqui dois exemplos pra vocês olharem. Esse primeiro exemplo, então, é um over de madeira. Porta e madeira, viga e madeira, tesouro e madeira, forro, madeira, parede, janela, piso, móveis. Isso faz com que visualmente a gente tenha uma poluição, certo? Aqui a gente tem outro exemplo. Menos poluído que o primeiro. No entanto, poluído. Também com esse monte de madeira. Isso acontece porque o visual da madeira, ele tem veios, ele tem nós, ele tem manchas. E ele tem uma variação de tonalidade, mesmo você comprando o mesmo material, comprando, por exemplo, o mesmo tipo de forro. Vou comprar um forro em lambriz de pilos autoclavado. Ele vai ter variação de uma tábua pra outra, não só dos nós, mas o tom mesmo das tábuas vai ter alteração. Algumas madeiras têm mais alterações, outras têm menos, mas isso é uma característica do material. Inclusive, quando você não quer essa característica de material e faz algo artificial, ele não fica tão bonito, né? Parece que entrega, o charme dela tá nisso. Já o aço tá relacionado a algo mais industrial, algo frio, algo quase high-tech, certo? No entanto, colocar aço em tudo que é lugar pode transmitir a sensação de frieza, de impessoalidade, de reluzente, de hospitalar até, né? Quando se usa aço polido, dá até uma sensação assim, tô num hospital, que lugar é esse? Tem uma foto aqui. Vejam bem, agora é a hora do quê? É do curtir teu. Porque a foto é bonita? Não. Mas porque eu achei uma casa onde as paredes são em aço polido. Pra mostrar essa teoria de que esse aço em excesso dá essa sensação de hospitalar, de elevador. Você não acha que você vai aí apertar o botão pra subir pra algum lugar? Olha essa outra, é uma casa. E olha o aspecto dela. Gente, no Pinterest dizia que era uma casa, tá? Eu tenho dúvidas ainda. Mas assim, não importa. Podia ser. E tem esse ar impessoal, esse ar comercial, né? E isso acontece pelo visual do material. Essa uniformidade é o oposto da madeira, né? Enquanto na madeira a gente não tinha nenhuma uniformidade, cada tábua tinha o seu nó, o seu veio, o seu tom, enfim, o seu desenho. Aqui é o contrário, todas são iguais. Porque é industrializado, né? Essa precisão também da execução e a possibilidade de polir. Então, polido é elevador. Polido não tem jeito. Ou é elevador ou é uma cozinha industrial. Vocês não acham? Por isso que unir os dois materiais funciona tão bem. Porque aí o quente da madeira não fica tão quente. Porque o artesanal se mistura com o industrial. E o imperfeito e o natural, e aqui imperfeito é porque não tem uma linguagem uniforme no desenho da madeira. Não que ela seja imperfeita, né? Mas essa imperfeição e naturalidade se misturam com a precisão e o polimento em alguns casos. Ou o brilho, ou aquela tinta que você enxerga que é uma tinta brilhante. Aqui a gente tem um exemplo. Esse projeto é do Estúdio Saxe. Eu acho que fica em Porto Rico, ou na Colômbia, ou por aí. Costa Rica. A gente enxerga aqui exatamente o que eu tava falando. A estrutura metálica tá em preto? Tá em preto. Não é polida. Mas ela tem um brilho. Ela tem um apelo industrial, né? Um apelo da precisão. Um apelo da frieza. Em contrapartida com a madeira do forro. Com a madeira do deck. Com a madeira que a gente enxerga na laje seca aqui. Que é um deckzinho lá em cima. Nessa porta. Em brises. Enfim. Essa combinação faz com que a casa fique equilibrada. E é uma coisa que dá, sim, pra você pensar em aplicar na sua casa. É uma coisa que dá, sim. É uma coisa que dá. Obrigado.